Este vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com o Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Assim como Isaac Newton, o programa Apolo não chegou tão longe sozinho. Suas conquistas não teriam sido possíveis se não fossem as importantes missões que aconteceram antes e durante o programa Apolo. Ele se baseou no entendimento aprendido com essas missões. Expandiu sua tecnologia. E se baseou no conhecimento e habilidades das pessoas que trabalharam nelas. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrofotos Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto examinamos dois desses vitais programas iniciais. O projeto Mercury e o projeto Gemini. E investigamos como eles ajudaram a então recém-formada NASA a obter uma maior compreensão de como colocar um homem na Lua. A NASA como instituição é relativamente recente. Ela só foi criada em 1958, uma resposta norte-americana ao lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética, cerca de um ano antes. No entanto, não é correto afirmar que a NASA era uma agência nova, mesmo em 1958. Quando o presidente norte-americano Eisenhower assinou a formação da NASA, ele o fez combinando vários programas e instituições pré-existentes. Havia o NACA, o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, a Agência de Mísseis Balísticos do Exército Norte-Americano e cientistas alemães que trabalharam em mísseis balísticos para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Força Aérea Norte-Americana estava trabalhando em um programa chamado MISS, ou Men in Space Sunnest, em tradução direta, Homem no Espaço Mais Cedo, que também se fundiu à NASA juntamente com algumas de suas instalações. Estes, juntamente com outros projetos governamentais, forneceram a base para a formação da NASA. No entanto, entre todos estes projetos, nenhum possuía o conhecimento para colocar um homem em órbita. O mais próximo disso foi o programa X-15 da NACA. Este avião foi capaz de percorrer a borda do espaço e, no início da década de 1960, quebrou recordes voando a uma altitude de 105.9 km e atingindo velocidades de mais de 6.000 km por hora. Um projeto posterior ao X-15 chegou a incríveis 7.200 km por hora e detém até hoje o recorde de velocidade para uma aeronave motorizada e tripulada. No entanto, o X-15 já ultrapassava os 100 km de altitude da famosa linha de Kármán e, basicamente, o limite de alcance para um avião. Algo mais precisaria ser desenvolvido para colocar um humano em órbita e, em última análise, enviar um humano para a Lua. E assim, a NASA iniciou-se o primeiro projeto para levar adequadamente um humano ao espaço, o Projeto Mercury. A missão do Projeto Mercury era uma continuação do programa Man in Space Sunnest e, como esse nome sugere, seu objetivo era colocar um homem na órbita da Terra e voltar com segurança e, de preferência, antes da União Soviética. E essa não seria uma tarefa fácil. Enviar um foguete tripulado ao espaço significava que um astronauta precisaria lidar com forças G, intensas vibrações, risco de explosão por montar no que era basicamente um míssil reaproveitado e a ameaça de queima catastrófica na reentrada da atmosfera. Os cientistas também se preocupavam com a exposição à radiação para um astronauta deixando a atmosfera e até com os micrometeoros atingindo a nave. Embora algumas dessas ameaças tenham se mostrado desprezíveis, as chances de ser atingido por um meteoro se mostraram muito pequenas. O resto eram perigos muito reais para uma vida humana. Os foguetes que a NASA usou para o projeto Mercury foram o foguete Redstone e depois seu substituto, o foguete Atlas. Ambos os foguetes foram originalmente projetados como mísseis. O Redstone era um descendente direto do foguete alemão V2, desenvolvido para o uso na guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os Estados Unidos da América trouxeram cientistas alemães e os colocaram para trabalhar no desenvolvimento de armas e tecnologia americanas. Werner von Braun, um cientista alemão trazido dessa maneira, tornou-se um engenheiro-chefe da NASA e teve um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia de foguetes para o projeto Mercury e, eventualmente, o programa Apollo. A ideia era que um veículo de lançamento carregasse uma cápsula até uma altura de 161 quilômetros, liberando propulsores e seções desnecessárias ao longo do caminho. A cápsula orbitaria a Terra, chegando a 280 quilômetros no ponto mais alto de sua órbita, antes de usar seus propulsores para reentrar na atmosfera. Depois de sobreviver ao calor de fricção da reentrada, que chegava a 1.600 graus Celsius, os paraquedas abririam e retardariam o pouso da cápsula no oceano, onde seria recuperada. Os boosters, ou foguetes auxiliares, precisariam ser descartados no momento certo para manter o peso baixo. E isso nem sempre aconteceu. Eles estavam testando novos escudos de calor ablativos. Em vez de prevenir completamente a absorção de calor, os escudos ablativos absorviam uma grande quantidade de calor e depois queimavam como um gás, levando embora o excesso de calor consigo. Obviamente, bastava um erro de cálculo para o escudo queimar rápido demais e incendiar toda a cápsula. Redundâncias precisariam ser incorporadas ao foguete no caso de um mau funcionamento enquanto houvesse um humano a bordo. Um veículo de fuga movido a foguete foi construído na espaçonave como uma espécie de assento ejetor. Todo o processo teve de ser exaustivamente testado antes de lançar uma missão tripulada. O primeiro esforço em agosto de 1959 não correu bem. Devido a uma instalação incorreta de um plugue de alimentação, o primeiro foguete Mercury Redstone, conhecido como Little Joe 1, só elevou-se cerca de 4 polegadas acima do chão antes de voltar para a plataforma de aterrissagem. Lançamentos futuros tiveram resultados mistos. Von Braun realizou 20 testes ao todo, entre 1959 e 1961. A maioria desses testes não tinha tripulação, exceto alguns em que macacos treinados e chimpanzés ocuparam a cápsula. Von Braun queria ter certeza absoluta de sucesso antes de permitir que o humano subisse em um de seus foguetes. Embora sua cautela fosse uma excelente prática científica, tinha um preço. Em abril de 1961, a União Soviética venceu os Estados Unidos ao lançar com sucesso o astronauta Yuri Gagarin em órbita, tornando-o o primeiro homem no espaço. O primeiro lançamento humano de Von Braun veio um mês depois, com o astronauta Alan Shepard, embora ainda fosse apenas um voo suborbital. O placar marcava 2 a 0 para a União Soviética. Eles colocaram o primeiro satélite no espaço e agora o primeiro humano em órbita. E os norte-americanos estavam ficando bem preocupados. O Projeto Mercury acabou lançando seis voos tripulados, dois em foguetes Redstone e quatro em foguetes Atlas, todos bem-sucedidos. E embora eles não tenham entrado no espaço mais cedo, como tinha sido o seu objetivo, eles aprenderam coisas incrivelmente importantes sobre o lançamento de foguetes. Resistir ao espaço e sobreviver à reentrada. No entanto, quando a NASA anunciou o programa Apolo em 1960, com a intenção de chegar à Lua, ficou claro que muito mais conhecimento era necessário. O Projeto Mercury viu sua missão final colocar um astronauta no espaço por um dia e meio. Além disso, a NASA decidiu que a melhor maneira de chegar à Lua seria usando o método de encontro lunar-orbital. O plano exigia que eles realizassem talvez a manobra mais difícil em uma viagem espacial, o acoplamento com o objeto em órbita. Eles ainda não haviam conseguido isso ao redor da Terra, muito menos na Lua. O método consistia em um módulo lunar se desprendendo de um módulo de comando e serviço, pousando na Lua e depois se reunindo com o módulo de comando e serviço, que então levaria todos os astronautas de volta à Terra. Os astronautas também precisariam praticar caminhadas espaciais, caso o trabalho do lado de fora de uma nave se tornasse necessário durante o trânsito. E, finalmente, seria necessária mais prática com técnicas de reentrada, particularmente pousando em um local pré-selecionado em Terra, embora nas missões Apollo essa última ideia tenha sido descartada. Além disso, a União Soviética estava à frente e os Estados Unidos da América ansiavam alcançá-la. Assim, enquanto a equipe do programa Apollo começou a trabalhar no desenvolvimento de seus foguetes e módulos, uma missão de apoio para solucionar esses desafios foi criada. Essa missão recebeu o nome de Projeto Gemini. O Projeto Gemini, que lançou 12 missões entre 1961 e 1966, foi construído sobre as fundações do Projeto Mercury. A cápsula Gemini era essencialmente uma versão maior da usada no Projeto Mercury, agora capaz de comportar uma tripulação de dois astronautas. O foguete usado foi um Titan II, outro míssil militar com o projeto adaptado para o novo propósito. A espaçonave Gemini também viu um aprimoramento dessa tecnologia. Para o Projeto Mercury, a nave Mercury pouco poderia fazer para se redirecionar depois de entrar em órbita. Se um encontro espacial fosse ocorrer, isso precisaria mudar. A espaçonave Gemini recebeu um sistema chamado OMS, um sistema de manobras e altitude de órbita, para permitir que alterasse sua órbita e orientação enquanto estivesse no espaço. A espaçonave Gemini também foi desenvolvida para dar suporte de vida a uma tripulação no espaço por mais tempo. Com o lançamento da Gemini 5, os astronautas puderam passar uma semana inteira no espaço. Para garantir, em voos posteriores, esse tempo foi prolongado para 14 dias pela Gemini 7. Seis dias a mais do que o planejado para a viagem à Lua. Mesmo com o relativo sucesso dessas missões, também houveram alguns sustos. Neil Armstrong voou na Gemini 8. O objetivo dessa missão era encontrar e atracar com o veículo-alvo Agena, um veículo não tripulado que havia sido lançado anteriormente. A primeira parte da missão correu bem, com a acoplagem sendo um sucesso. Mas, enquanto Armstrong e seu copiloto David Scott ainda estavam no veículo-alvo, eles notaram que a nave começou a girar no espaço. E isso poderia ter sido catastrófico. Se a nave giratória atingisse a nave Gemini enquanto as duas tentassem o desacoplamento, isso poderia causar danos fatais à nave. Além disso, eles não sabiam exatamente o porquê a nave estava girando. Se um propulsor estivesse disparando quando não deveria, então estaria consumindo um valioso combustível. Combustível que seria necessário a uma manobra correta para a reentrada na atmosfera. Se eles não estivessem corretamente orientados para a reentrada, o escudo térmico não os protegeria do incrível calor gerado. Os dois astronautas trabalharam rapidamente, e ao disparar um dos propulsores opostos, conseguiram retardar as duas naves o suficiente para que pudessem voltar para a nave Gemini e realizar o desacoplamento com segurança. Eles perceberam, então, que tinha sido um dos propulsores da Gemini que havia disparado. Ambos os astronautas estavam perto de desmaiar, mas conseguiram consertar a falha e usando um dos propulsores de reentrada, Armstrong calmamente recuperou o controle da nave, interrompendo sua queda. E ele conseguiu essa façanha com apenas 30% de combustível restante. Momentos como esse reforçaram a importância de poder realizar EVAs, ou atividades extraveiculares. E assim, o projeto Gemini também realizou missões em que os astronautas praticavam sair de sua nave para realizar verificações. Buzz Aldrin estabeleceu um recorde, realizando uma caminhada espacial de 5 horas e 30 minutos, provando que com períodos de descanso adequado, o trabalho fora de uma espaçonave era realmente possível. Isso também deu aos engenheiros ideias sobre maneiras de facilitar as coisas, como instalar alças em determinados locais da nave. Em suma, através do trabalho dos projetos Gemini e Mercury, um alicerce foi fundado para as futuras missões lunares. Graças às descobertas feitas em ambos os programas, a NASA estava finalmente avançando em seus objetivos de alcançar a Lua. Também estava começando a fechar a lacuna entre ela e a União Soviética. Agora caberia ao programa Apollo dar os últimos passos. Junte-se a mim no próximo episódio, onde veremos as primeiras missões que levaram à famosa Apollo 11. Então é isso, o segundo episódio da série Missão Apollo. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Quer ver mais conteúdos assim? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você clica no like e se inscreve, torna o conteúdo desse canal mais relevante para mais pessoas. E você já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em apenas uma semana. Com o curso Astrofotos com o Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astro Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e escolha dos temas futuros. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.